Olá, pessoal! Vamos continuar. Se eu não me engano, esse aqui já está indo para o final da demo. Eu acho que, na verdade, em pouco tempo eu termino. O que é isso que eu estou fazendo? Eu sou uma espada. Eu vou te ensinar. Achei. Eu vou te ensinar. Você não está a peça de um bom dia. Não está a peça estranha. Agora eu tenho 15 anos, você quer que ele bebe a cerveja com vocês? Bom, nessa época eles morriam com os 30, né? Olha o Joshua O que é isso? Eu só me lembro do espéu Hoje eu estou brincando Ah É, 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 é É, é, é É É É É Ok É isso aí, por isso que você escolheu o que você escolheu. Você é muito bom. O que é isso? oh oh hmm oh meu deus do céu uma cancha eu musiquinha quando você sabe que você tem cabelo de passarinho Jesus Como o meu irmão... Eles têm um nome de todos eles. Desde o tempo passado, o Domínio foi um golpe para o país. E depois, E aí E aí E aí E aí Eu sei um pouco da história, então eu sei que vai na merda Eu sei que o meu irmão é incrível Agora, vamos fazer o seu corpo Entendeu? É sim, eu vou dormir primeiro Eu vou dormir agora Oh, meu Deus do céu! Quem é quem? Ele está muito bem, minha filha, está bem tarde! Ah, não é? É, o que você está vendo? Vá gente tem um... Ah... 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 Que fácil, né? Ah, morra o nariz tocando e a criança dormindo Nem pra se cobrir, por isso que passa mal depois, fica tossindo Se eu não me engano eles querem matar o dominante, né? Bom, eles sabem que o Joshua é de menor ainda, então eles querem matar a Fênix Igual querem matar a Shiva no início do jogo É? Isso é... Mijo? Mijo é... Agora a gente vai jogar com o Joshua Voo do passarinho Ui, que legal, ele botou uma bola de fogo pra seguir a gente Lúdulo 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 Tô gostando muito mais desses vermelho aqui O vermelho dele é muito bar�이 liken O Wade morre eu acho Eu não consigo ver as habilidades dele Mas eu vi ali um cura Toma Espera, tu tem uma espada do teu lado, mas tu não usa? É, ele não usa a espada Que tá do lado dele não, é um garoto burro do caceta Tem uma espada aqui, hello, hi Pode ter aquela bola de fogo de novo Cozinha Inimigos Pronto Toma Deveriam sair na terra Eu tô falando, traição Acho que o pai dele morre na frente dele Alguma coisa dessa parada Não consigo descer? Não, não dá pra descer né Tem coisa pra pegar o meu no fogo Não tem nada aqui pra pegar Não tem nada aqui pra pegar, cara Acho interessante como a gente consegue tacar fogo em pedra Mas é porque tem um monte de coisa de... Fênix 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 Pronto Eu não aguento que o Wade deixe eu ficar abrindo as portas Ih, meu deus, o Tyler Da Hill, da Hill, da Hill Da Hill, carai O que é isso? Claro! Preciso! Clive! O irmão! Jôsia! Você está sem medo? O que? O que? O que? Como o Jôsia... Por causa que o Jôsia... Tive mais uma chance... O padre! O senhor! Ele! Tive uma vida muito boa! É o seu trabalho, Wade. Nenhum. Você nunca esqueça isso. Obrigado, Sven. Obrigado, Kotova. Ai, todo mundo está aí que está pegando tudo fogo. Agora acho que vai ter um chefe, não vai? O que é que ele fechou para lá? Vão. Eu estou aqui no final do Porto. O pai vai levar a Josiah para sair. Não, não! Vamos lá! O irmão é meu nome! É isso mesmo? Então, eu vou te manter aqui. Eu vou te manter aqui. O que você viveu é o Porto. Muito rápido. Eu não lembro que o garoto é o que morreu. Hum. Agora vamos jogar com o Kriwa. Fica para trás, não. Agora tem coisa, né? Está vendo? Não. Vai ficar usando a magia aqui não. Toma. Toma. Toma, rapaz. Não. Não é que seus cobrados? Não. 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 Vocês destruíram tudo. Destruíram tudo. Vocês destruíram tudo. Meu Deus, e agora? Tudo destruído. Volte para lá? Não, não. Outro lugar agora. eu tô cheio de poção ele acabou usando agora vem chefinho vem vem agora vai o chefe E aí E aí e é cara para e nojo e tá isso E aí Tomei. 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 Clive-se é o Mãe de Clive. Eu vou me chamar! Pronto. Toma! Um, dois, três, quatro. Morra! Toma! 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 Tomei! Tomei. 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 Não, eu vou voltar não, a câmera ali. Vamos, Dagoom. Um dragão. Dragão desgraçado. O D. 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 O D. O Ui. O Ui! O Ui! O Ui! Eu dei, eu dei recuperação, hein. O Ui! Sai. Ai de novo, a recuperação não vai. Jump! Não, ele dá um outro ataque. Está quieto, mano. O trago é muito chato. Toma, toma, toma esse ridículo. Toma, toma. 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 Toma, toma, toma. Toma. Toma, toma. Você vai se arrepender a você, seu dragão de bosta. Oi. Oi. Não. Toma, toma. Toma, toma. O duplo. Oh, meu deus. Oh, meu deus. Porra. Toma! Toma, 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 toma Ah, ele bateu no negócio Matou! Porra, sozinho ainda porque eu tô enfermada É, sou de level Acho que depois disso acaba a demo, não? Não, ainda tem o final, que é o começo no caso Deve ter um destino Deve ter um destino Deve ter um destino Deve ter um destino Deve ter uma guerra Deve ter uma guerra Não, não tem a guerra Mas não tem a guerra Não tem a guerra O que é o objetivo? É tudo bem Deve ter um destino Deve ter um destino Deve ter um destino Deve ter um destino Assim, a manu preveu Ossa Deve ter um destino Deve ter um destino Deve ter um destino Deve ter um destino Opa Eita E saiu do Final Fantasy VII Não adianta cara, é sempre assim É no Kingdom Hearts, tem um povo usando capuz, falando besteira, sumindo Final Fantasy VII Rebirth Não, Rebirth não, Remake Torgar, foi bom, eu estava sem O Senhor, você está sem? Obrigado Se você está sem, você está sem? Você está sem a vida 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 Ah, mataram o Shokobo. Já era. Perderam. Mataram o Shokobo, perderam pra mim. Pronto, e agora? Se o pai decapitado, ele vai lá e entra em pânico. Você! 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 Então, eu vou Eu vou te proteger! Eu me deixei, Joshua. Não é maluco! Joga, sai do correio ali. Vamos! Me助que! Pega! Mata eles todos! Mata eles! O que foi? O que você atrapou? Como que você fez? Ele não sabe controlar ainda, né? Ai, não! Ai, que mania feia de querer bater em bicho, cara. Pô, mas que coisa chata. Deixa o copo em paz. Porra, mas nem é feia de querer ficar batendo em monstro, batendo animal. E feita. Que troço feio, meu Deus do céu Que troço horroroso Infrito Mano, mas eu vou te falar O Infrito desse jogo é feio para um caralho Nossa, não matou um amigo Olha, tá vendo? Que horror, eu vou matando todo mundo Ah, eu hein Prefiro usar o Idolon Que é o mais legalzinho Pronto, agora voltamos ao início da demo Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Pronto, aí agora a área, voltamos. Ao jogar com a Mantenix, o seguinte comandos foi disponível, disparar, mirar e esquivar. O circuito de mira se expandirá quando você vai nos medir para entender o melhor. A Mantenix, o seguinte comandos, o seguinte comandos foi perdido. Eu não tenho nenhum deles Esquiva Toma Não podemos ir Não podemos ir A você não pode ir A gente precisa de presença Você está então É isso aí. Eu posso segurar o outro. Ale! 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 Cadê ele? Ah, rapaz! Você está achando que eu sou aqui, hein? Sim, eu estou fazendo isso! Espera! Pegue ele! Eu estou fazendo isso! 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 Muito difícil de enxergar ele aqui! Ai ai! É muito difícil de enxergar ele com esses garflando todos, gente! Ah meu Deus do Céu! Vem ele! Danação hein? Cinco quatro, seis, dois... Um... Mata ele antes! Mata ele antes não? Inferno Fire! Morri! Revivir Ganhei? Assim Eu tenho plena noção Que esses tipos de coisas são Parte do jogo, tipo a maior parte do jogo Que é a Icon vs Icon Esses espetáculos, mas isso eu acho Tão... Ué! Essas coisas on rails Tipo, vamos seguir isso aqui Bonitinho, bonitinho Sei lá Acho que é muito mais espetáculo do que outra coisa Mataram mais gente, cara Para de matar os outros Pelo amor de Deus, Ifrit Porra! Muito feio pra cacete Nossa senhora Muito feio esse Ifrit A Felix também não é bonita Isso aí não parece ser cutscene mais não Não O Ifrit levou só uma Só pra prender Essa Felix sabe ver também Olha ele socando o próprio irmão Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Olha Ai gente Ah, sei lá Não 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 Eu não consigo nem ver o que está acontecendo É fogo com fogo brilhante Não consigo nem ver Pronto Matou o próprio irmão, tá vendo? Pronto, matou o próprio irmão, tá vendo? É fogo com fogo brilhante É fogo com fogo brilhante Eu acho que é a mãe dele que vendeu ele, não foi? Eu acho que é a mãe dele que vendeu ele, não foi? Sim É É plano É E Ele Então, você pode, Anabra? O mesmo? É O quê? Agora, ele não há agora Na verdade Hum. Olha esse. Hum. Essa é a mãe porra nenhuma. Não. Isso é o fênix. Não é necessário. Não é necessário. É necessário. Não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Eu me deixei. Tomara que você morra. Lá. Tem que morrer. Matar ela. Hum. Hum. Acabou. É. É isso né. Se eu não me engano. Eu acho que tem uma versão que você pode jogar. Acho que não né. Acho que era só no PS5. Que tinha uma outra parte. Que era tipo. Mais na frente. Se eu concluir a versão demo de Final Fantasy XVI. Mas ainda não há muita história para contar. Se quiser jogar Jornada e descobrir mais sobre o caso do dominante. Considera que é para o jogo principal. Os dados de jogos podem ser transferidos para o jogo principal. Uhul. Permitir que você continue de onde parou na versão demo. Esses dados não podem ser carregados na versão demo. Para jogar a versão demo novamente. Você deve selecionar um novo jogo na tela inicial. Tá. Então eu vou salvar aqui. Que aí. Quando. Quando eu comprar. Em 1950. Mentira. Em 2049. Aí eu. Posso continuar de onde eu parei. Eu não preciso jogar de novo. Que Complete Edition. Tá maluco? Rapaz. Porra. Quase. 350 reais. Não dou. É. Eu acho que é isso né gente. O desafio icônico foi desbloqueado. Já está disponível no menu inicial. Nesse modo especial que se passa mais adiante no jogo. Clive recebe os talentos e habilidades. Três icons singulares. Fênis, Garuda e Titã. Quer ser compreendendo melhor o sistema de batalha. Tá vendo? Era isso que eu queria. Calma aí. O desafio icônico coloca você no controle de Clive. Algumas horas. História dentro. Algumas talentos e habilidades. Foi criado especialmente para essa demo. Um pouco diferente para ser no jogo final. Equipamentos e habilidades não representam os que estão disponíveis normalmente. Mapa mundial para removidos. Ah lá. Quero saber a história. Quero enfiar uma porrada em todo mundo. Bando de corno. Aí meter uma porrada. O que que eles fizeram? Aí ó. Essa piranha. É a Garuda. Metei a mão na cara dela. Cido. Cido? Cido-san! Olha ele aí. Olha ele aí. Olha ele aí. Vem, Torgau. O bom garoto. Bota um foguinho aí para poder enxergar, por favor. Que eu sou bem cego. E aí? A aprovação começa, tá? Bota fogo aí, Kai! Aperte LT para alternar entre os icons e comparado em tempo real, polígula, mas é possível ver o tempo de recargar a agressividade das clônicas. Obrigado, agora sim. Vamos, amor! Ok, Garuda e Titã. Eu acho engraçado que, por exemplo, eu vou lutar com a Garuda e eu posso usar a Garuda, tá ligado? Se eu não me engano, a Garuda é um pouquinho mais ligada a ser mais rápida, tá ligado? O alemão é claro que esse diaети nesse passo. Os egoais brasileiros estão lá, então não vai dizer quando estão aqui, ele vai falar de jeito, né? Ele vai sair daqui daqui, né? Está ligada nessa! Olá! Olá! Ah Shido! Shido está comigo! Shido-san! Vamos lá agora! Bora! 1, 2, 3 e... Ah, isso aqui foi feito para poder... Quando você está jogando com aquele... Com aquele controle PS5, você sentiu o troço na sua mão. Vem, Sid! Vem, Sid! Tem um real! O caminho é aqui! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ai! Olha! Um bloqueio! Olha! Um bloqueio! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Posso virar um transcendente? Tem esse aqui que puxa o povo, e esse aqui que só... Pedra, papel e tesoura. O foguinho mesmo. Alô? Dá para aqui não Vou te escolher o que, meu filho? O que? Onde? Qual foi? Me zoou ainda Isso Está muito bocado sujo para o meu gosto, hein? Necessários Para onde? Para cá? Vai, Torgão, me mostra o caminho para cá, para a esquerda Obrigado Oi, tudo bem? Como é que vai? Opa Uma porção O que você quer? O que você vai me pagar? Para cá, meu bem Eu sei que... Vou lá Opa Um Um Oi Toma Toma Oi Tommy Morra Ah, eu posso segurar Por isso que eu estava aparecendo ali O de pedra, eu acho que eu posso segurar Aí ele dá mais dano Rapaz, que frenético Bem frenético Vai cá Cadê ela? Ela está lá em cima Ai, mano Ô, meu Deus Que isso, do nada Toma Morra Aí, você gosta de usar fogo? Você gosta de usar fogo? Gosta Ui 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 Do nada Garuda Oh, meu Deus Eu fui trocar pra Garuda Me fudim Ai, da Ai, da Aita! Não, droga! Toma! Hum, agora sim eu consegui fazer! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, tudo caceta, porra, demorei muito tempão. Ciclônica, o que? O que é isso aqui? Ok, isso aqui eu posso trocar, né? Ainda o foco oportuno. Viu? Eu não preciso daquele, é. Ah, por isso que estão aparecendo os RBs. Entendi. Fênix? Ainda tem o Fênix, apesar dele ser o Ifwish, né? Ciclônica, Escarlate. Conjunto de habilidade Ionicas. Eu posso escolher depois, provavelmente deve ter outros. As habilidades. As habilidades. E isso aqui. Eu acho que uma parede de chama líquida de explodores do projeto antes de lançar. certas ondas de choque a força da onda. Como é que faz isso aqui? O que é? Pera lá, se você quiser, dá para melhorar. Isso aqui. Eu gosto bastante de usar isso aqui também. Isso aqui. Aqui. Eu uso bastante também. Não tem mais. Dá para melhorar só as de baixo, né? Não, dá para melhorar isso aqui. Não, 800. Está doido? 280. Calma aí. Abaixo. Fundir a espada. Tem que pular em cima e descer. Ah, não. A gente partiu. Pronto. Melhorei que tinha que melhorar. Tu turu 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 turu. Duas para desafiar. Até o que é que é o que é o que é desafiado, meu filho? Rapaz, que loucura. Será que eu já estou correndo, né? Atacar de frente com um oponente que está se defendendo não causa dano. Ataque por trás para ultrapassar suas defesas. Temos habilidade básica como lâmina ardente, magia carregada, além de habilidade a única como chama ascendente, para romper a defesa de oponentes instantaneamente. Será que será que é o vana? Eu posso tirar! Tenho! e olha eu não os doguinho meu deus os doguinho Ah, meu Deus. NÃO OPA, NÃO OMA Pra mim não OMA OMA Pô, pra te falar Eu tô conseguindo jogar melhor aqui No PC do que no PS5 Eu não me dou bem com DualSense De jeito nenhum DualSense é muito estranho pra mim E eu não sou fã do digital não Eu não gosto de defesa, gosto de esquiva Aqui eu acho que a gente vai encontrar Ramon Né? Vamos encontrar Ramon aqui? Ai Tando 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 Em Ah, Garuda. O que é isso? Não é possível. Domínio é necessário para o mundo atual. Shido... Volta a volta para a Vá-lubar. Vá-lubar para a nova mundo de Vá-lubar. Vamos mais uma vez, vamos continuar. A nova mundo de Vá-lubar? Hum... Eu sou um aconselho. Mas eu sou um dos... Não há um cara de ser. . 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 o homem não é o nome da minha amiga vai ficar ainda só o meu ponto no nosso vio a oi 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 é um guerreiro como fala a mesma coisa oi oi e oi 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 oiWhenamonde é um barulho de passos terás estado estava para dar estica a uma hora que eu tô com muito alta você o homem de ter o Marion간А loadsita e um médico que дальше para você Olha a unha joelhinha, amarelinha. Vem, garota, vem. Ah, ela ficou na metade, né? Vem, garota, vem. Ah, ela ficou na metade, né? Então, eu tenho um Krim. Duas arpias? Não, eu tenho um Krim. Opa. 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 Toma as duas para vocês aprenderem. Estou ridículo. Opa. 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 Eu não sei se vê. Eu não sei se lembra. Eu não sei se lembra. Eu não sei se lembra. Clive, agora ainda está chegando. A Bênédicta. Olha lá. Ele vai levar o domínio do fogo para morrer para deixar aqui. Você? Ele vai lá. Eu vou pegar lá. Entendi. Vamos lá, Torgar. Vamos lá, né? Vou voltar contra essa corda Apesar daqui Pra que lado, Torgal? Quebra tudo meu deus, meu deus do céu, teu irmão conseguiu quebrar coisa e você não? Meteorito, muito bom, usar pra que? Pra enfiar no rabo? Ah que tórrido! O que é homem? Opa, dá licença, vou melhorar alguma coisa aqui? Dá pra melhorar só isso aqui, só aprimorar isso aqui O que seria um ataque torre então? Torre da uma torre Que tórrido de comeceio Tótótótroe Então, vambu Bata o que eu queria Mais porção Alguns aparentes lançamentos feitiços de cura Vai mesmo O que eu acabei de fazer? Ah, vem cá meu bem Tá uma coisa estranha aqui Vem cá, o que é um pack tórrido? Ah, tá Tem esse aqui, né? Vivac mais parede chama líquida dissipadora de projetos Antes de lançar diversas ondas de choques mortais Ok, então vamos trocar isso aqui, né? Só no carat O fato de ele só poder usar duas habilidades Meio bostinho, mas tudo bem Oi meu bem Oh meu Deus, eu não consigo nem pular aqui, cara Que loucura Ok E aí Toma Agora que aprendi como é que funciona Como é que funciona Você conhece Agora Uma Oh, mano! Oh, mano! Ah, vai pra cá, então 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 Ah, vai pra cá Ah, mano! Fica mesmo a zona de defesa contra mim. Saudades do Pronto. Meu amor, você pode me dar cura? Obrigado. Não pode, né? Calma, criança. Não? Pronto. Muito bom. Obrigado, meu amor. Meu Deus do céu, vamos morrer desse jeito. Meu Deus do céu. E aí Eu vou acabar morrendo de graça. Dá um espaço para super poções do meu... Quê? O que é isso aqui? Minha filha. Pronto aqui, né? Pronto. Ah, esse barulho. Eu não acredito que eu fiz isso. Sem querer. Onde é o seu animal? Ai. Meu Deus, mas eu sou muito burro. Eu vou tentar essa aqui na marra. Mano, eu consegui tirar o negócio sem querer, mano. Ah, que coisa chata, cadê essa mulher, porra? Vamos lá. Vamos lá, vamos terminar logo essa porcaria. Não, vamos lá. Parece que é diferente de Bearrar. Se você quiser, eu vou ganhar. Se você quiser, eu vou ganhar. Se você quiser, eu vou ganhar. Há uma coisa para o domínio. Você tem que ter essa arma. Vamos lá! Vá-la! 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 Eu foi umùng! Eu estou me lembrando que eu estou permitindo. Eu escutava um pouco de cabeça de mouse por um dia, não se fala com折astão. Não se lembra como se fosse um pouco mais descalado, não se lembra como se fosse um pouco mais. Não é preciso doantes! Vá-la! Vá-la! O mouse deve ser devolhável. e aí e aí eu tô apanhando de braça mano é quanto plus O que é isso? Meu Deus, oh meu Deus, eu odeio esquiva nos dois, mano Toma O que é isso? O que é isso? Tá, começou a apelar, começou a apelar, não sabe apanhar direito, só apelar, ridículo Dura metade garuda O que é isso? Morde o braço dela Não, não bate o meu cachorro Não, não tô não Fique a porrada dela, mata ela Não, não bate o seu corpo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?